Alô colegas Deixa eu baixar isso aqui, pera aí, o volume Ai ai ai, estou perdido aqui Alô colegas aqui do meu retrô Estou fazendo esse vídeo aqui para colocar Que eu criei Que eu criei um canal chamado Bike Vídeos Porque eu pretendo, eu gostei, fiz uma experiência rápida Com essa nossa nave seat, naquela posição que ficou excelente Como eu falei, eu encomendei não uma outra dessa, mas uma 4K Depois eu vou fazer o box quando ela chegar Espero que seja tudo bem, que não seja taxado Mas se eu for taxado, depois eu esclareço mais Então para não misturar Que eu criei Que eu vou fazer muitos vídeos Eu vou ficar entupindo O canal meio retrô Porque o canal meio retrô Ele é, tem muita abrangência Dos meus trabalhos que eu faço Computação, as coisas que acontecem no dia a dia E como eu vou botar muitos vídeos de bike Que é o vídeo Então eu criei um canal separado Para não ficar Aquilo quem gosta de bike Já o meio retrô ele é mais abrangente Eu posso falar sobre tudo e qualquer coisa O meio retrô ali Aqui no canal meio retrô Você que gosta de bike Agora eu estou falando isso aqui Porque Quando eu lancei o meio retrô Em março E apaguei No início eu pedi Aos colegas Aos que estão acompanhando Aos irmãos da igreja Que se conhecem O irmão André Que se inscrevesse Porque depois de 100 De 100 inscritos Eu posso trocar o nome Porém apesar de você não encontrar nenhum canal Oficialmente escrito meio retrô Não sei só o meu É o link A personalização do link Não era permitido Já não podia botar meio retrô Alguém já tinha Aí eu botei meio retrô news Na ocasião E agora como eu apaguei Até o meio retrô news Com certeza não vai ser permitido Porque eles memorizam né Porque eles É um negócio que eles tem Para que outra pessoa Não se utilize Num trabalho de outro De terceiros Eu até entendo Então eu vou botar assim Meio retrô 2000 e alguma coisa Só para personalizar Mas o canal Bike videos Eu só vou saber depois Não tem também Isso aí Eu dou uma sorte Quando eu faço essas coisas Meio retrô não existe Se você botar lá Meio retrô no youtube Só aparece o meu aqui Bike videos Como eu botei um vídeo só Ainda não vai aparecer Mas não existe Só existe o meu agora Então no momento Que eu tiver 100 inscritos Eu vou poder personalizar E botar o nome bike videos Então eu peço aquela força Com os nossos colegas aqui No meio retrô Nem que seja para você entrar lá E depois que eu consegui Sem você sair Tá Você me dá aquela força lá Que assim Aquele canal fica separado Só para essa questão de bike Que é interessante Eu tenho 54 anos de idade E vou conciliar Essas duas coisas aí Fazer uma A barriguinha aqui Rapaz Meu colega Que tá com barriga Tô assim Tô com barriga assim E aí a gente fica com uma vida Muito sedentária aqui Trabalho em casa Na cadeira o tempo inteiro aqui Assistindo televisão e tudo mais Então peço aos colegas aqui Do meu retrô Que dê aquela força Entrando lá no canal Eu vou botar Acho que eu posso botar o link aqui Acho que posso Que é tudo meu aqui Vou botar o link aqui Tá Bike Vídeos Aqui embaixo Vou ver se consigo fazer Bike Vídeos Ela vai aparecer aqui Você dá um link aí Entra lá Se inscreve Que aí eu consegui no 100 Já tô com quase 100 aqui Para poder personalizar aqui Novamente Eu não pedi nada Fiz isso a primeira vez Não fiz a segunda Porque sei lá Eu me sinto assim Tipo não vou pedir isso As colega Eu já pedi isso lá atrás Vou deixar aí Eu fiz a besteira Que eu não sabia Essa questão dos canais Do YouTube Dá um nó na cabeça Gente Você pode transferir O teu canal Você pode passar Você pode vender O teu canal Se o teu canal Tem muita coisa E tem alguém Que quer ficar com ele Você pode vender Como normalmente Você vende Não sei como vai ser A transação aí Mas aí você transfere Para a conta daquela pessoa No caso Eu não precisava ter apagado O meio retrô Para poder me inscrever No AdSense Eu criava uma conta Do AdSense Como criei Criei uma conta Meio retrô Com um e-mail totalmente diferente Botei lá E transferi E tenho transferido Tudo aqui para o meio retrô E tenho resolvido o problema Falei Caramba você pode transferir Contra para lá e para cá Tem um movimento aí doido cara É tanto do buraco Para desquicar aí Então está aqui esse vídeo Desculpa falei muito Dá essa força aí Para o colega aqui Para o André aqui Entra aí no link Que eu vou botar aqui embaixo novamente Aqui no Bike Vídeos Se inscreve lá Que aí eu consegui um 100 Eu já vou poder personalizar Com o Bike Vídeos Se é que não tem Porque por exemplo Não tem o meio retrô Mas quando eu fui botar lá YouTube meio retrô Não aceitou Não sei porque não aceitou Alguém tinha Porque o link ali É uma coisa tá O título que você bota no site É outra Aquele é link personalizado Mas o YouTube não acha Pelo link personalizado O YouTube acha pelo nome Né Se você bota e meio retrô É só o meu que vai aparecer Se botar Bike Link No momento não existe Eu já acabei de fazer Registrei tudo bonitinho Assim que eu conseguir Pô Então peço a você Vai começar a aparecer Dá essa força lá para o colega aqui Se inscreve lá Quando alcançar 100 irmãos aí Vocês podem sair Dá aquela força Muito obrigado aí Deus abençoe vocês Está o Rio de Janeiro aqui Está um dia maravilhoso Sair 7 horas da manhã Para dar uma volta de bicicleta E filmar as coisas Show de bola Gente Tchau tchau Muito obrigado aí